E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui com vocês galera, Bruno Alain para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, vou estar aqui fazendo mais uma treta na sessão Como vocês sabem, Bruno Alain fica sempre atrás de alguma treta para estar fazendo um vídeo E hoje eu vim aqui, olha só galera, quem está querendo tretar comigo aqui Esse João Vitor BR aí ó, nossa velho, já tomei aqui ó, já tomei aqui pro João Vitor hein Então é isso aí moleque, vamos nessa, vamos jogar, vamos fazer aquela brincadeira Eu tenho o excluído do game, excluído do game na PSM, isso aqui é muito mexeu por mata-mata Como é, o excluído mano, por que, como é que é, o que que tu falou Não sei por que Ah, deve ser porque tu mata muito ele então eu acho né, passa Eu acho que deve ser porque tu mata muito ele Tu mata-mata aí, ele não te chama Que gelo Tem um carinho de jato aqui Carinha de jato aqui Hard Fraser Conhece Hard Fraser? Nunca vi não Não, depende do vídeo Ele tá na minha pele Ah, tá bom comigo não né Então, então galera Fala destruindo o gamer Deu uma passada no canal destruindo o gamer Vai tá na descrição aqui do vídeo Beleza Se inscreva no canal dele Já tá com Os cara só faz live com o nome assim Cadê a neve? Caramba, Tomy, como é que é mano? Como é que é? Os cara só faz live com o nome assim Cadê a neve? Ah, tá, tá, tá Todas as lives que eu tô olhando aqui até parecidas Ah, lógico mano, a neve tá quase pra descer já aí né É nóis aqui jogando na neve aqui Ha, ha, ha Ó, mano, fazer vídeo aí pra galera na neve aí ó Bruno Alain Quando a neve cair já sabe que vai ter o vídeozão aí pra mostrar pra galera o... Los Santos aí Embaixo de neve, meu irmão, é nóis Galera, vamos deixar aquele salve pra galera do PS3 Meu grande amigo Jogador Matador Meu amigo Roberto Tales Leleco Fantasma Shake Game Meu amigo Gabriel Meu amigo Edu O Juan Essa galera toda que joga com a gente E meu amigo Murilo É nóis, meu irmão Deixa aquele salve também Para a galera do PS4 aí, galera Meu amigo que tá na party aqui comigo aqui Psico Supreme Meu amigo Liate Hurles Meu amigo Gabriel, né Gabriel Ô, Gabriel não, meu amigo William, né William É nóis, moleque Tamo junto aí, meu irmão Meu amigo Capiroto, meu irmão Delta Patrícia Managua Grande amigão também que conheci agora há pouco tempo Ceifado Ceifador, né, eu acho É nóis, moleque Tamo junto aí, meu irmão Porra, já tô meio aqui pro polícia, velho Ha, ha, ha Caramba, hein E é isso aí, galera Vamos continuar aqui a nossa brincadeira aqui A brincadeira sadia aqui pro João Vitor É, eu acho que é tão boa Eu acho que é esse moleque, já Hard, 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 Hard Braise, galera Ô, psico, tá falando, mano? Tá de boa ele Não tá me matando não, tá de boa Tá de boa Tá de boa ele, não tá me matando não, tá de boa Tá bem ali ele, ó O João Vitor BR é nóis Meu amigo Dark Mods aí, galera Também deixa aquele salve aí Tá jogando sempre comigo nas sessões aí Beleza? Tá galerinha toda aí que joga com a gente aí, beleza? Tão sempre com a gente nos ajudando, nos apoiando, nos dando força aí E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Juntos E é nóis O senhor Black também comprou aí o PS4, meu irmão Vai tá com a gente aqui também E é nóis, hein E é nóis Juntos Juntos e misturados aí Pra cima deles Tamo junto moleque A galera toda aí Fico muito feliz em tê-los como amigos Ah Tá aí, vamo jogar mais laranjinha pra ele aqui É nóis Uma laranjinha, né? Olha! Olha só! Engoliu a laranjinha, João Vitor É nóis, moleque Caraca, acertei a laranjinha de longe, velho Corra O cara tá longe pra porra, velho O cara tá longe pra porra, velho Ó, os caras tão fiquem no passivo ali Mas acho que os caras não vão atrapalhar não, velho Na brincadeira que eu tô fazendo com o João Vitor aqui Eles não tão querendo atrapalhar assim Senão eu já tava me matando aqui, né? É Então vamo lá, né galera Vamo lá Vamo lá Vou acertar uma sniper, né? Vamo lá Eita! Olha as laranjinhas! Está jogando as laranjinhas! Caramba velho! Olha! Coisa linda! Porra! 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 Nossa! Engoliu o João Vitor! Caraca velho! Que coisa linda! Vamos nessa João Vitor! Vamos lá moleque! Vamos lá! Vamos lá! Continua nossa brincadeira aí! Queria agradecer aí! Ao... Hardcrazy aí! Tá respeitando aí a brincadeira que eu tô fazendo com o moleque aí! Ó! Tchau! Let's go! Tchau! 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 Tchau, tchau! eu vou tomar, vou tomar vamos lá, ouuuuuu caramba em boa, boa moleque É isso aí, 4x3, vamos nessa aí, João Vitor Tamo junto, moleque Caraca, velho, peguei na lata nessa, hein Galera, só lembrando, galera Não importa qual vai ser o placar Uma brincadeira sadia que eu tô fazendo aqui com o João Vitor aí Conheci agora na sessão Camarada da hora aí, de boa E é isso aí, moleque, é nóis Continue sempre assim, meu brother Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha, vai tomar, hein Vai tomar, hein Nossa, não morreu, velho Nossa Ah É, puta que pariu Marcilia Porra, vamos lá, vamos lá 4x4, João Vitor, é nóis, moleque Pra cair daqui de guerra, irmão Só que quando ele vem, vem camugando no chão Trocar uma ideia Aqui com os parceiros, me pegaram uma maleta Cheia de dinheiro What the fuck you doing? Isso aqui é GTA Se uma estrela é viada Pode vir daqui de guerra, pode passar o mestrado Pode ser, se coloca, quem não quer fazer missão Sincerinho, shit, corre, do piloto, do avião No mar, é grande, souba, parou pra tirar uma moto O maluco, golpe hoje, a cadeia, sua moto Eu não consigo enxergar o cara, velho Olha Nossa Não consigo enxergar o cara, velho Não consigo Porra Eita, porra, acabou a minha munição, velho Acabou a minha munição Meu lança Vamos entrar aqui, um lança aqui, galera Vou entrar aqui, meu lança, velho Vamos lá Nossa Eita, porra Eita, porra Meu lança, velho Cadê o cara? GTA 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 Tchau! 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 Errei! Até! Agora eu acertei, meu irmão! Bora, moleque! 5x5, hein? Porra! E por aqui que ele vai dar o respawn por aqui, né, galera Vai dar o respawn, deve ser por aqui Olha lá Nossa senhora, velho Nossa, que coisa linda 6x5, hein, ô João Vitor É nós, moleque Caraca, velho Caraca, que loucura Vixe Esse cara aí não é o... Eita, não, já é outro cara de já, velho Aí é foda Aí é problema, o cara O cara de jato matando, velho Porra Pronto, João Vitor É isso aí, moleque Aí sim, hein Ah, não dá não, não dá não, não dá não Não dá, galera Galera, não dá Vamos terminar a brincadeira aqui com o João Vitor Vou estar finalizando o vídeo por aqui, galera Lembrem bem do que eu falei no começo desse vídeo, galera Deu uma passada no canal da Patrícia Managua Managua Patrícia Managua Deu uma passada no canal do Espírito Game Se você não é inscrito no nosso canal Já vai logo se inscrevendo Deixando aquele tapão no gostei aí Beleza E é isso aí, galera É nós Tamo junto Canal do meu amigo Black Mods, galera Canal do Psico Supreme aí Que tá comigo na party Meu amigo Roberto Tales, galera Beleza E é isso aí Tamo junto, misturado Um Feliz Natal a todos vocês Tudo de bom E tudo se realiza Muito pra vocês aí, galera E tamo junto, hein Valeu Falou E fui, galera É Az E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.